Desafio dos Ídolos no ar com Giovanni Guissoni, medalhista paralímpico, Londres, Tóquio. E aí Giovanni, sempre quis fazer esgrima na tua vida? O meu primeiro contato com esporte adaptado foi o basquete. E nesse tempo que eu tava no basquete, eu conheci o pessoal que fazia esgrima também. Se você tivesse que experimentar algum esporte, você experimentaria qual? Eu sempre achei muito bacana aí o halterofilismo, o atletismo, né? Eu devo levantar aí uns 100 quilos, né? Aqui tem coragem. Consegue? Eu acho que sim, né, cara? Tá bom. Você conhece essa aluna que tá aqui? Eu acho que ela tem muita vontade de fazer esgrima, né? Mostra aí esgrimista, por favor. Se apresente? Sou a Tayana Medeiros, sou atleta do halterofilismo da categoria mais 86 quilos. Ele disse que levanta 100. Você não levanta 100 porque você é pequenininha e tal. Não, eu tenho 133 quilos no supino. Você tá de brincadeira que você levanta 133 quilos? Rápido brasileiro e tô pronta pra poder bater mais um. Vai? Até um outro dia. Ah, eu acho que a gente... Ah, ficou com medo. Eu acho que a gente tem que treinar bastante, né? Vamos embora? Bora! Louvável, viu, sua atitude, viu? Muito louvável. Era muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está pronto agora para ensinar ela mais uma hora para tomar um fumarzinho e eu estou preparado. Então vamos lá para a esgrima? Bora! Está pronta? Bora! Olha que a gente já tem uma aluna de esgrima agora, uma nova aluna. Virou um hobby. E agora a gente precisa de um professor. Se me der bem eu mudo até de modalidade. Bora! Esse professor aqui está bom ou não? Está ótimo. Está bom, né? Eu pretendo ser uma boa professora para ele também. Professor, agora é contigo você que vai ensinar como é que vai funcionar o negócio, está bom? A ponta da espada dela tem que encostar no meu cotovelo. Essa saia aqui também quando a gente joga esgrima a gente usa ela porque é só daqui para cima que acende o toque. Então ela insola a cadeira e insola a minha perna também. Não sou tão certo! A pessoa que huele peça o teu quente serve por aqui por aqui. Veja o Zalf investidor. Faz o quente seu pequeno listo. O que vai mostrar hospitalized também a sua kunnava? Evendimento para facilitaria�라. Estou meio adaptação ao mesmo tempo. O Unguarda. Busquei. Estou付 sheep? Estou tudo. Congratamos! guarda, busquei, tocou, cumprimenta, valeu ai, como é que é esse jeito? Finalizado o desafio, nota para o halterofilista Giovanni Guissoni, vou dar uma 9,5 que é para poder ver se eu consigo puxar uma sardinha para o meu lado também, não puxar uma sardinha para o meu lado, Giovanni Guissoni nota para a ex-grimista Tayana, cara eu vou dar 10 para ela. 10? 10. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Você disse que você é competitiva para o desafio, você deu 10 a 9,5. Eu sou bonzinho. Vou te dar, vou mudar, vou mudar, vou dar um 10, vou dar um 10 para ele também lá na Altea. Desafio dos Ídolos volta a qualquer momento com mais um. Quem sabe os grimistas vai fazer o que na próxima? Até logo, tchau.